Fala galera, estou chegando aqui na Teodoro Sampaio E a ideia aqui hoje é tentar descobrir se as lojas ainda estão abertas Se com essa confusão de pandemia fechou tudo E o que tem de novidade para vocês, tá bom? Eu estou dando uma olhada aqui E cheguei agora Estacionei ali atrás, agora eu vou matar as lojas Vem comigo Estou atrás das novidades Os violões mais novos que estão saindo Esse violão aqui saiu esse ano ainda 2022 Minha Florence Florence da Tajima Muito legal, esse aqui é um jumbo Cara, eu curti demais Tem esse detalhe no braço Sonzão, olha, se liga nesse som Cara, gostei hein, esse violão Achei muito legal Muito legal mesmo Só passaria um esqueminha para lustrar mais o braço Mas olha, eu curti muito O sonzão dele cheião Deu até saudade do meu jumbo que eu tive E essa Olha as tarraxas A Tajima mesmo Muito legal Muito bem feitinha Gostei desse violão hein Olha o preço dele 3,675 Não está caro hein Isso aqui vai no café Desce esse daqui Que top, olha Muito legal Isso daqui a linha chama café Isso, olha que legal Ele não tem Não, esse é acústico Ele é acústico, que legal Quanto está ele? Esse está 5,6 mil e algum pancozinho Que legal, olha a tarraxa dele Legal Muito lindo hein A versão dele com o pré da Finchman está 8 mesmo 8 Eles estão vindo como a pegada é para Carrega a tarra É, agora é para pegar a tarra Pegada a tarra mesmo Como é diferente né Se você pegar em som E é leve esse fonal É, muito levinho O braço é gostoso hein Olha A gente tem tacaminho aqui na hora Não chega nas peças Eu não gosto de tacaminho Não curte? Não Ele tem uma pegada diferente do outro né De som Nossa, muito diferente E é leve esse fonal Muito legal, ele é levinho e é lindo, adoro o violão clarinho assim, eu gosto muito, muito legal, esse braço é muito gostoso, o que mais, vamos ver, ó linha nova tem a Swell que é aquele que já tinha feito outro vídeo, esse é o Sunburst, tem esse daqui que eu achei muito bonito também, esse pretão, esse daí é a Califórnia né, esse aí já é um pouco mais antigo a série dele, não é dos novos, mas ele é bonito hein, esse eu nunca tinha visto com esse tampão preto, e lá é a linha café, eu toquei, aí tem um folk ali, jumbos, olha o jumbos que eu toquei, muito legal, gostei demais, Qual que é o nome da loja aqui mano? Triverb, Triverb, seu nome? Vinícius, qualquer coisa procura ele hein, beleza, eu vou mostrar a faixa da loja aqui depois para vocês, muito legal, esse aqui é um violão marca vintage, ele é um violão inglês, eu nunca tinha visto, mas olha como é bonito, olha a tonalidade que legal, parece que pegou fogo assim né, na beirada, muito legal, o som dele, o violão puxa mais para o médio né, não tem tanto agudo, você vê ó, não tem o aludinho, puxa bastante, Olha que legal esse aqui, liga ele, ó, você liga ele, desligar, aí, quando você liga ele para final, ilumina tudo, olha que legal, tem um ledzinho embaixo dele, muito bonito, olha, É um amplizinho da própria, amplificador da própria vintage, muito legal esse violão, segurou, desligou, muito legal. Oi, vem comigo. Sonzeira também hein, esse aqui é um da corte, um da corte muito bonito, olha aqui, ele é todo fosco atrás, brilhante na frente, ó, o braço dele é bem gostosinho de tocar, eu gosto quando é fosco né, muito legal, ó. Gostei muito dele, ele é muito legal esse som hein, tem as novidades aí, tem que tá arrumando, olha que detalhezinho legal fica aqui, muito bonitinho. Ah, legal, vamos ver esse aí, é bonitão o progresso. Outra pegada né? Sim, ele é igual, é, mas ele trouxe. Olha, esse daqui é a linha premium da PHX. Olha, me surpreendeu, tem um tubarãozinho, ó, o bobozinho dele aqui, olha lá pra ver. Você vê o tubarãozinho, você já sabe que é dele. Olha, ele é todo brilhante, o verniz, ele é mais pesadinho. Gostei desse lance aqui, mais escuro, mais preto. Muito legal, o acabamento aqui, bem bonitinho. Ah, me surpreendeu. Muito legal esse jornal, hein? Descobri que a coisa que eu mais gosto é o experimentador mais. Muito bom, vem aqui fazendo som. Descobriu o que tem de novo, o que não tem. Muito legal. Reparem que eu tô sempre tocando os mesmos acordes, as mesmas sequências, pra gente conseguir ver a diferença, né, mesmo, de violão pra violão. Legal. Gostei, vocês gostaram? Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário aí. Legal. Ele vem com esse esquema de volume aqui, que é parecido com o do Taylor, né? Você não consegue, não tem afinador, né? Mas, eles tem isso, ele tá a 2.315. Muito legal essa proposta deles. Não tá caro, não. Aqui. Parabéns, viu? PHX. Muito legal. Gosto mais da linha premium deles. Muito bom. Ó, lógico, eu acabei de mostrar essa daqui, ó. Vivex. Ela fica aqui na... Do lado dessa construção aqui, ó. Na Theodoro Sound Bios, né? Mateira, né, pai? Tem jeito.